Salve, salve Edu Camargo na área, estou muito contente, muito feliz porque faço parte de um projeto tão significativo, tão relevante para a música, para a vida do Marco Bosco e também para as vidas que o cercam. Eu conheci o Marco Bosco em 2005, fui apresentador ali pelo Frank Arduini, uma pessoa com quem eu trabalhei, inclusive, com produção de vinheta para rádio e Marco Bosco me pediu uma canção para Márcia Novo, canção essa que inclusive eu lancei no meu álbum de estreia e eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente de poder fazer parte dessa turma de 40 em Manos, eu sou o mais caçula dos Manos e Marco, eu só posso desejar para você sucesso e que Deus continue sempre abençoando a sua vida e a sua arte. Grande abraço! Música 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 Foi pra limar, foi pra limar, foi pra limar